O meu desejo é Ouvir Tua vontade nas manhãs E te oferecer a minha vida em forma de canção Nada é mais lindo, Tu és tão perfeito És vida em minha vida Tudo que importa tenho em Tua presença És vida em minha vida O meu desejo é Ouvir Tua vontade nas manhãs E te oferecer a minha vida em forma de canção Nada é mais lindo, Tu és tão perfeito És vida em minha vida Tudo que importa tenho em Tua presença És vida em minha vida Nada é mais lindo, Tu és tão perfeito És vida em minha vida Tudo que importa tenho em Tua presença És vida em minha vida Tu és o autor Sou uma canção Pra Tua glória Pra Tua glória Pra Tua glória Tua vida em mim Perfeita harmonia Perfeita harmonia Pra Tua glória Pra Tua glória Pra Tua glória Tu és o autor Tu és um autor Tu és o autor Sou uma canção Tu és o autor Sou uma canção Pra tua glória, pra tua glória Nada é mais lindo, tu és tão perfeito És vida, em minha vida Tudo o que importa temo em tua presença És vida, em minha vida Nada é mais lindo, ninguém é tão santo Nada é mais lindo, tu és tão perfeito És vida, em minha vida Nada é mais lindo, tu és tão perfeito